E olha esse caso da coluna na mira, um pastor foi preso hoje e ele fazia, como dá o título aqui da matéria, a unção da sacanagem e transava com fiéis. O nome do pastor é Simval Ferreira, ele tem 41 anos, ele tá preso. A operação Jeremias 23 foi deflagrada hoje pela Polícia Civil do Distrito Federal. E o que é que ele fazia? Porque, segundo as investigações, ele dizia pras pessoas, dizia pras fiéis, que ele tinha um poder de premonições, ele conseguia fazer, tinha visões do futuro, e ele dizia pras pessoas, ele fazia premonições do tipo, eu tô vendo sua esposa vai morrer, tô vendo que seu filho vai ser assassinado, tô vendo que você vai perder seu pai. E a partir dessas previsões, ele tentava, então, praticar sexo com os fiéis. Tentava e, às vezes, conseguia. No caso, os homens deveriam receber sexo oral dele e transar com ele. Os fiéis homens teriam que fazer essa prática sexual com o Simval. Na operação, a operação se chama Jeremias 23, que, inclusive, é a passagem bíblica que faz alusão aos falsos profetas, A investigação aponta, no nome mais técnico, o religioso usava a influência para abusar sexual e financeiramente de fiéis que frequentavam a comunidade no qual ele é líder. Tá aí, o pessoal tá botando, então, as imagens. Tá aqui algumas imagens do Simval. Então, ele tá preso preventivamente. Aqui na Colômbia, inclusive, o pessoal, os colunistas, né, a Mirelle Pinheiro e o Carlos Caroni, contam algumas vítimas, histórias de algumas vítimas, inclusive uma que oferecia a chacra, onde o pastor fazia supostas orgias. E aqui a gente termina a matéria, que as buscas foram cumpridas nas cidades de Vicente Pires, Samambá e Sobradinho, todos aqui no Distrito Federal, e os autores vão responder por crimes de violação sexual mediante fraude e extorsão, e as penas podem chegar até 17 anos de prisão. A coluna não conseguiu contato com a defesa do preso, mas o espaço tá aberto.